1 minuto Vamos, 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 vamos! Êêê, boa! Êêê, boa! Isso aí! Leva o coração! Vamos! Agora o coração! Bora! Vem! Vem! Boa! Vamos, 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 vamos! Bora, Paty! Bora, Paty! Rafa! Força! Bora, levanta a perna! Boa! Vamos, vamos, vamos! Está acabando, está acabando! Bora, está acabando! Bora! Na rafa agora! A última! Êêêêê! Êêêêê! Êêêê! Vinte segundos, aí, galera! Vinte segundos! Bora, acelera! Êêêê! Acabou! Foi! Uh! Tchau!